No primeiro vídeo do canal, eu perguntei o que vocês gostariam que eu gravasse. O comentário que eu mais gostei foi o que dizia pra trollar o meu amigo Loppers. Então, hoje eu vou entrar no meio do vídeo dele e fazer de tudo pra deixar ele louco. Fazendo chover galinha, puxando ele com a minha varinha de pesca e até colocando um village bombadão pra acabar com ele. Se você tem ideia de alguma trollagem, já comenta aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários e deixar coração em todo mundo que for inscrito. Fala, Lupeira Bananeira. Tá aí, mano? Opa, tô gravando aqui, mano. Por quê? Gravando? Eu ia ver contigo, mano. Não tem como a gente gravar aquele vídeo lá que você falou, não? Agora? Tô no meio do meu vídeo. Ah, vixe. Não, mas beleza, ó. Eu vou mutar aqui rapidinho. Só vou resolver uma coisinha ali e eu já volto, beleza? Beleza, então de pé a gente grava, tá? Galera, ele vai gravar o vídeo dele agora mesmo. E eu já vi que ele não tá aqui no mapa, ó. Ele abriu o servidor pra mim e olha só esse vídeo que ele vai gravar hoje. Ele já deixou tudo prontinho aqui, porque senão ele já vai começar o vídeo desconfiado, né? Pra ele não conseguir me enxergar quando ele entrar aqui no server, eu vou usar esse efeito aqui pra ficar invisível. Ah, prontinho. Agora ele não consegue ver nem a minha sombra. Então agora eu vou só esperar aqui no cantinho, prontinho, pra trollar ele. Olha lá, acho que ele entrou. Lopers, Lopers. Ai, não tá nem me escutando. Então tá mutado mesmo. E não tá me vendo, então eu tô invisível. Ele tá vendo as coisas, acho que ele vai começar a gravar agora. Tá, acho que tá tudo certo. 3, 2, 1 e... E hoje eu preciso sobreviver nessa ilha. Ih, pelo que tô vendo aqui, não tem nada além desse baú. Uh, já tem os itens muito bons aqui. E olha, tem uma mochila toda diferente. Ó, convidou comigo, uma mochila de lava. O melhor que é dessa mochila que eu posso guardar minhas ferramentas aqui, ó, dentro dela. Ih, olha lá, ele tá todo felizão assim. Já começou a gravar o vídeo, mal ele sabe o que vai acontecer. A nossa primeira trollagem eu vou fazer aqui embaixo. Eu já deixei o nosso bloco de comando preparadinho. Eu só vou precisar colocar e ativar essa alavanca. Assim que eu ativar, vai começar a chover um monte de galinha. E ele vai ficar perdido sem saber o que aconteceu no meio do vídeo. Só colocar a alavanca. Pronto. Vamos lá. 3, 2, 1. Olha só, as galinhas já estão nascendo lá em cima. Vou deixar só mais um pouquinho porque vai descer milhares. Oh, tô vendo que isso aqui é um tanque de lava e água infinita. É bom eu já pegar pra fazer... Ah, não, eu perdi a terra. Pula atrás dela, eu preciso pegar as terras. Não, eu vou perder. Ah, perdi minha terra. O cara caiu sozinho. A hora que ele nascer, ele vai ver caindo um monte de galinha. Mas espera lá, elas estão todas em linha reta. Já sei o que eu posso fazer pra dar mais essa sensação de quantidade. Vai, olha só a quantidade. Que isso? Por que que tem uma de galinha aqui? Por que que tá chovendo galinha? Do nada na minha ilha. Tá caindo mais? É um pé de galinha? Isso aqui é uma árvore de galinha? Ah, eu posso conseguir comida assada. Coloca aqui e coloca de novo. Ih, perdi todas as galinhas. Parabéns, Lopers. Vai. Olha só, ele tá todo perdido. Não sabe nem o que fazer com as galinhas. Mal ele sabe que sou eu aqui trolando ele. Mas antes de eu criar esse gerador, agora que acabou as galinhas aqui, é melhor eu pegar essa madeira. Olha lá, ele tá pegando a madeira. Ele vai ter um susto quando ele quebrar a árvore até em cima. Eu já vou colocar esse creeper aqui, ó. E vamos ver o que vai acontecer. O bom é que eu tenho muda, pelo menos, né? Mas deixa eu quebrar isso aqui. Ah, que isso? Não, não. Ah, não, não. Sai, esse creeper. Ele levou um susto, olha só. Não sabe nem o que aconteceu. Minhas galinhas morreram, mas que tava em cima da árvore sobreviveram. Eu tenho duas. Puxa, o cara explodiu tudo e ainda tá feliz por ter duas galinhas. Agora ele tá sem madeira. Quero ver só o que ele vai fazer pra continuar esse vídeo. Ainda bem que no baú tinha um monte de muda. Coloca aqui que eu vou plantar muita madeira. Ó, muita árvore. Essa não. Ele colocou um monte de árvore. Ah, mas tudo bem. Porque agora ele vai ver só o que vai acontecer. Eu vou pegar essa água falsa. E a hora que ele for entrar ali, ele vai levar dano e vai ficar perdido o que aconteceu. Sai pra lá, galinha. Aí, agora eu só coloco aqui em cima dessa mesmo. Pronto. Ah, quero ver a hora que ele voltar. Ô, galinha. Cansei de você. Vai pra lá. Não quero mais, não. Toma. Muito bom, muito bom. Ih, tô perdendo as pedras na lava. Pega aqui. Ah, o que que eu tô levando dano? Não, não, não. Ele descobriu. Por que que eu levei dano aqui? Será que tinha alguma coisa bugada? Ele é muito burro. Olha só pra isso. Ele ainda não adivinhou que essa água é falsa. Lopers morreu pra arco envenenada? Não. Como assim? Não é possível. Não é possível, não é possível. Deixa eu pegar essa água. Água falsa. Mas como se essa água é falsa? Se antes eu peguei uma água normal daqui. Será que a água que eu coloco aqui vira água falsa? Deixa eu testar. Não, agora tá normal. A água, ele já descobriu que é falsa. Mas eu já tenho uma surpresinha. Porque agora que ele tá cheio de pedra, eu tenho certeza que ele vai tentar ir lá na vila ver o que que tem. Tô precisando de terra. É melhor eu dar uma explorada nessas vilas aqui. Será que tem plantação? Oh, tem ferreiro. Eu vou muito pra lá. Tomara que tenha diamante lá. Vai ser muito bom. Olha só, ele já tá quase chegando na vila. Eu vou aproveitar que ele tá olhando pra baixo. E vou colocar uma surpresinha aqui pra ir atrás dele. Então vai, eles vão correr atrás dele. Olha lá, já tem zumbi indo atrás dele. Nossa, essa vila aqui é muito boa. Ah, que isso? Ah, não. O que que me derrubou? Eu nem vi. Eu tô com fome. O que que aconteceu? Não, 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 não. Tá cheio de zumbi. Sai, sai. Toma água. Ah, ele tá morrendo. Eu vou colocar mais um pouco de galinha aqui pra ele ficar mais perdido ainda. A hora que ele nascer de novo, ele vai ver toda essa galinha. Galinha de novo? Aí se fica difícil. Nossa, assim não dá nem pra gravar toda hora. Sai, sai, sai. Começou a chover pra piorar a vida. E vamos voltar pro meu vídeo. O problema é que tem aquele zumbi. Vai lá, 3, 2, 1. Acabei com o apocalipse zumbi que chegou aqui do nada. E agora eu tenho que acabar... Oh, cara, sai daqui. Sai. Ah, é, cara? Ah, é? Então toma... Não, ele passou pela lava. Ah, então vem. Então vem. Não. Esse cara é o melhor do mundo. Não tá conseguindo nem matar um zumbizinho. Ai, ai, tá difícil. Ah, tá. Ele acha que a vida dele vai ser fácil assim. Espera só até você chegar na vila. Ou melhor, se você chegar, né? Porque chegou a hora de pescar. Deixa eu vir aqui por trás. De novo, de novo, de novo. Não, como é que eu caí? Pelo menos eu tenho uma galinha legal. Minha cabeça parece um ninho de galinha mesmo. Ele chegou na vila. Mas, ó, se vocês quiserem que eu pesque o Loppers novamente, deixa o like no vídeo aqui, que ele vai se arrepender de ter entrado nesse mapa. Tem muito bicho aqui. Quer saber? Eu que não vou entrar ali, não. Vou jogar água falsa no pé deles. Tá todo mundo morrendo. Ai, eu também. Parabéns, inteligente. Deixa eu pegar esse baú do ferreiro logo. É, eu peguei diamante, uma calça também. Deixa eu já... Ah, não. Não dá pra quebrar isso aqui. Não, eu caí. Ele caiu sozinho, eu não acredito. Loppers é a noob demais mesmo. E já que ele encontrou zumbi, eu acho que ele vai ficar bem feliz se encontrar um village por aqui. Eu já vou colocar logo aqui em cima da casa, que ele vai ver de longe, vai vir correndo aqui. Ver o que tá acontecendo na casinha que ele tava. Que village maluco é aquele ali? Eu nunca vi. Ah, eles devem ser do bem. É village, né? Todo village é do bem. Ué, eles nem me atacam. Eu posso atacar eles que eles não fazem nada. Ah, não posso não. Ah, pode atacar. Como é que village maluco é esse? Não existe mais golem? O golem da vila se transformou num village fartão. Ah, como é que você veio parar aqui, cara? Você não vai me dizer que você ia pular alto também. Toma um pezinho aí, ó. Pra você ficar frio, cara. Um aguinha no pé aí. Não, 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 não. Agora eu quero ver como que ele vai fazer pra chegar na vila. Cara, você não tá mais bravo comigo não, né? Olá, você não está bravo comigo? Toma aí pra você aprender. Ah, não. Ele vai nadar. Parabéns, esperto. Aí, tá preso na minha armadilha de água falsa. Será que ele droga alguma coisa boa? Ah, tá de brincadeira. É igual os villagers. Ele tá felizão aqui que fez essa armadilha pro village, mas ele nem tá se tocando aqui que ele tá perdendo todo o tempo dele. Era pra ele gravar um vídeo e até agora ele não fez quase nada. Ah, as bichas imortais. Não, 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 não. Quero dizer, fez sim, né? Só correu aqui dos villagers. Mal sabia ele que a melhor trollagem tá aqui dentro desse baú que eu já deixei escondidinha. Olha só pra isso. Eu já deixei esses projetores programados. Ele vai ficar de cara com o que vai acontecer. Pra colocar o projetor e trollar o loppers, eu vou precisar quebrar esses blocos aqui. E fazer uma ponte até aqui pra que eu possa conseguir colocar eles. Vamos ver se vai dar certo. Isso! Olha só, eu vou criar uma terra falsa. Nossa, ele vai ficar muito perdido quando vê. Eu já coloquei desse lado. E agora eu preciso tapar esses projetores aqui. Mas eu já pensei em tudo, por isso que eu deixei esse daqui separado. É só eu colocar mais esse e pronto. Todos os projetores ficam tapados. E a partir daqui, quando o loppers pisar, ele vai cair e não vai entender absolutamente nada. Deixa eu tirar o bloco da mão que logo, logo ele morre e vem pra cá. Deixa eu quebrar essa ponte que eu não vou mais usar a vila. Ah, não. Ah, já morreu. Agora ele vai ver só. Ah, eu acho que tá bom. Nem precisa quebrar essa ponte, depois eu quebro ela. Oxi! Minha ilha ganhou mais blocos. Oh, olha o tamanho disso aqui. Ah, eu vou até colocar minha cadeirinha ali. Dá pra fazer uma casa. Minha cadeira não dropou, muito bom. Então, galera, do nada minha ilha aumentou aqui. E agora eu vou fazer uma casa. Eu acho que aconteceu alguma coisa. Tive uma ideia, vou colocar esse sino bem aqui. Ah! Ué, que isso? Ele caiu? Por que que eu caí? Ah, coloca uma água aqui. É um bloco falso, olha. Como? Do nada. Como é que eu fiz isso? Aqui. Não. Tem um negócio aqui. Ele descobriu o projetor. O quê? Tem um bloco de comando? Tem uma alavanca. O que que essa alavanca faz? Deixa eu ver. Puxa a alavanca. Essa não, ele também viu a alavanca. Ah, tô vendo. Essa alavanca que faz chover galinha. Mas espera aí. Como é que choveu galinha se não fui eu que apertou? No tab, o Davi tá aqui no servidor comigo. Não, ele me descobriu, eu não acredito. Tá na cal. Alô? Alô? Ô, 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 Lopers, voltei agora, cara. Já saí do banheiro. Você já terminou de gravar? Não, eu tô terminando aqui. Ô, você tá no mapa comigo agora que eu reparei? Eu tô uma hora aqui gravando. Eita, peraí. A galinha caiu bem na lava certinho. Galinha na lava? Como assim, cara? Mano, eu tava gravando aqui agora, faz uma hora que eu tô tentando gravar meu vídeo. Agora que eu vi que você tá no servidor. Muito bom, né? O que que você tá fazendo aqui? Pode me dizer? Ah, verdade, cara, eu fui ver como que tava o seu mapa aqui, ó. Você tá aqui, mano, eu não tô te vendo, você não tá no espectador. Eu tô aqui na casa, na vila, eu tava te esperando. Ah, efect clear da viajante. Esse não, ele vai tirar o efeito. Ah, aqui, ó, Lopers, eu aqui na casa, ó. Ah, eu já tava aqui. Tava? Você já caiu, cara. Eu tô todo fazendo essas coisas, a vila de fartão. É o zumbi, a chuva de galinha e esse bloco falso. O quê? Eu não tô entendendo nada, cara. Não, era você esse tempo. Cadê você? Ô, Lopers, ô, mãe. Mãe, já tô indo aí. Pera aí, mãe. Pera aí que eu já vou almoçar. É, galera. Vamos ver quem aqui vai se dar melhor, hein? Eu tô aqui com o Lopers e também com a Aninha. Eu vou ganhar. Ô, Aninha, o Lopers acha que vai ganhar. Sou eu que vou ganhar. E ele não sabe nem o que vai acontecer e já achar que vai ganhar tudo. Ó, gente, é muito simples. Tão simples, Lopers, que até a Aninha vai conseguir entender, hein? A gente vai ter que proteger o villager. Mas não vai ser protegido de qualquer forma, não. Primeiro, vamos ter que fazer uma base na terra. Depois, uma base na água. E também, olhem lá pra cima, fazer uma base segura lá em cima das nuvens. Mas quem que vai construir em cada lugar, hein? É isso que a gente vai descobrir agora, ó. Eu quero a água. Eu já tenho o baú de todo mundo aqui, ó. Cada um tem o seu baú. Vocês podem colocar que eu até coloquei uns bonecos meio feios em cima de cada um. Menos o meu que eu coloquei um bonitão. E aqui nesse baú, a gente tem três bazucas. Como a missão vai ser proteger o aldeão, no final, cada um vai ter direito a atirar na base do outro. Caramba! Só que, Lopers, a Aninha falou que quer ir na água. Mas a gente vai fazer tudo na base do sorteio. Então, aqui a gente tem a água, tem a terra e também tem o céu. Quem que vai ser o primeiro, hein? Eu, 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 eu. Ah, tudo bem. Vai lá, então. Então vai, Aninha. Nuvens! Vou construir nas nuvens. Ah, é legal. Pelo menos você vai ter a jetpack pra subir lá em cima. Agora você, Lopers. Minha vez. E... Ah, eu vou construir debaixo da terra. Ih, coisa de noob, né, Ana? Que coincidência. Verdade. E agora, sobrou a água aqui, ó. Leveu até a água. Então é isso. Temos somente 10 minutos pra fazer tudo. E eu já tô ansioso pra explodir tudo com a bazuca. Eu já vou pegar aqui no meu baú tudo. Corre, 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 corre. Como a minha vai ser embaixo d'água, eu já vou tomar essa poção. Senão vai ser impossível de construir lá. Agora sim. Tá viajando, vai virar um peixe. Uma coisa que eu andei pensando, que se eu fosse construir embaixo d'água aqui, eu tenho que ser bem esperto. Porque a Ana e o Lopers vão atirar com a bazuca. Então se eu fizer uma coisa muito óbvia, tipo aqui, eles já vão sacar e vão destruir o meu villager. Então, pra começar, eu vou fazer primeiro um esconderijo secreto. Vai ser tipo aqui. Eu vou colocar o villager aqui dentro, Rufa. E pra ter uma melhor proteção, eu vou usar esses blocos laser, porque eles são bem mais resistentes que o concreto. Ó, como é tudo de vidro, eu vou ter que colocar o quê? Um concreto ou um quartzo, pra eles não verem lá de baixo. Eu tô pensando o quê? Construir várias bases, tipo umas quatro bases, porque eles vão ter que descobrir em qual delas vai tá o villager. Então eu vou começar aqui colocando como se fosse o chão e vou construir em cima disso. Todas serão bem pequenas, senão eu vou demorar muito pra construir. E agora que eu construí o chão, que eles não conseguem ver, eu vou começar a subir essa... Tá, vamos lá, então. Eu já vou começar a minha base. Já que eu não tô com a vantagem da água, igual o Davi, que tem a proteção da água, e a Aninha, que tem a proteção do céu, de estar muito no alto, eu vou ter que usar a única vantagem que eles não têm, que é a visão. Se a gente olha daqui, dá pra ver tudo que acontece no céu e tudo debaixo da água. Agora, na terra, você não consegue ver o que tem atrás das pedras. E é isso que eu vou usar ao meu favor. Eu vou criar várias salas, pra eles perderem tempo tentando construir e explodir o meu villager. Então eu tô fazendo aqui um corredor gigante, porque eu quero distrair eles. Aqui no final do corredor não vai ter absolutamente nada. Aqui eu já vou começar a construir a entrada da minha base, que no caso vai ser esse túnel. E como eu quero fazer totalmente escondido, vai ser literalmente aqui embaixo que eu vou adicionar o clebinho. Mas eu tenho que tomar cuidado com o volume, porque o Davi e a Aninha, eles podem escutar o villager aqui. Então eu vou proteger usando esses blocos aqui. Já vou colocar o villager aqui dentro. E aqui eu vou colocar vidro, desse jeito. Então ele tá aqui, nessa parte. E é aqui no fundo que eu vou realmente esconder o villager. Quer dizer, eles vão achar que eu vou ter escondido o villager aqui. Agora que o principal já tá quase pronto, eu só vou fechar ele mais aqui. E agora eu preciso colocar o villager aqui no meio. Agora sim. Agora ele tá protegido. E vou fechar essa parte de cima. Só que como o Lopers e a Aninha, eles não podem ver, eu vou cobrir tudo isso daqui. Então eu vou colocar essas pedras pra ficar super camuflado. E eles nem perceberem que eu coloquei meu villager aqui. E agora que ele já tá bem escondido e bem seguro, vamos começar a nossa base falsa. Tô aqui terminando fechar essa última casa, ó. Aquelas ali eu construí todas iguaizinhas, tão vendo? Eu ia fazer quatro, mas eu decidi fazer mais. Porque eu pensei o seguinte. Eu acho que a bazuca vai ter pouca munição. Então eles vão ter que escolher em qual eles vão atirar. Tá vendo, ó. Eu fiz de vidro ali, então eles vão achar que não tá embaixo. Mas eu vou dar um jeito de esconder em algum lugar. Também, além disso, eu tô construindo ali, ó. Vou ter vários esconderijos desses. Que dá pra pensar que o village tá ali dentro. Ou seja, vai ter muito desses espalhados também. Eu quero ver qual que eles vão acertar. Assim, se eles acertarem de primeira, vai ser muita sorte deles. Mas daí não tem muito o que fazer, né? Vamos ver. E pra enganar eles, eu quero fazer, como eu falei, várias salas. Só que essas salas vão ser totalmente escondidas de cara. Essas daqui do lado, ó. Todas vão ser com as portas brancas. Desse jeito. Todas vão ter lasers atrás. E as portas que vão estar aqui. Acho que assim tá legal. Na verdade, ainda não posso colocar a porta. Porque eu tô construindo, né? Aqui vai ter outra porta. Que é pra parecer que o villager tá trancado aqui dentro, ó. Desse jeito aqui, ó. Já é um ótimo esconderijo. Olha isso aqui. Parece muito que o villager tá lá dentro. Então eu já vou tampar aqui. E vou fazer a mesma coisa desses lados aqui. Eu vou tentar fazer um esconderijo atrás aqui, ó. De alguma dessas casas. E colocar o villager aqui. E torcer pra que não chegue aqui. Deixa eu tirar esses vidros aqui de trás. Pra eles não verem. Vou colocar o villager aqui no meio. Desse lado vai dar pra enxergar. Mas eu vou fazer com que eles não venham por esse lado. E venham pelo outro lado. Pra ele ficar bem escondidinho aqui, ó. Então eles vão ficar olhando aqui pro meio. E nem vão ver que o villager vai tá lá atrás. Vão pensar que ele vai tá em algum desses lugares em cima. Ou nessas, tipo, esconderijo aqui mesmo que eu fiz, sabe? Eu quero ver. Aí vai na sorte, né? Eles vão conseguir encontrar esse villager ou não. Agora ela já tá bem reforçada nas laterais. E eu vou continuar com essa parte interna. Pra ela ficar bem real mesmo. Só que pra mudar a cor, eu vou usar esse bloco de quartzo aqui. Que é bem bonito também. Com o telhado pronto, eu tenho que colocar a porta aqui. Só que essa porta, ela não vai ser de qualquer forma, não. Eu vou deixar ela aqui e rodear com o bloco de laser. Pra eles realmente acharem que é uma porta de verdade. Agora sim. Reconhecimento facial. É só olhar pra esse roxinho bonito e entrar. E aqui também pra sair, eu só preciso olhar e a porta abre. Essa base aqui não ficou muito legal. Mas vai ser o suficiente pra conseguir enganar eles. Eu não vou nem a perder mais tempo aqui. Porque eu ainda tenho mais uma ideia pra ficar mais difícil. Ah, agora isso aqui tá interessante. Eu posso até fazer mais salas aqui, ó. Já que eu tenho mais três minutos. Eu acho que dá tempo. Vai, é só cavar desse jeito aqui. Pronto. E aqui eu vou cavar outra. E essa, pra intrigar ainda mais eles, eu vou cavar pra baixo. Como se fosse uma escada. E bem aqui que vai estar a porta. Só que é óbvio, né? Aqui atrás não vai ter absolutamente nada. E pra disfarçar é só colocar vidro no chão. Assim. Faz aqui o espaço da porta. Porque eu preciso que eles gastem as vezes deles de tentar explodir a minha casa. Pra achar o village. Eu não posso deixar eles achar os villages. Então eu preciso fazer várias salas pra confundir o da Vianinha. E eles acabarem não conseguindo fazer nada. Coloca mais uma porta aqui. E agora fecha com mais vidros desse jeito. E agora sim. Tcharam. E pra disfarçar mais ainda é só eu colocar câmeras de segurança aqui. E ajeitar desse jeito. Pronto. Eles tem cinco tentativas pra tentar explodir. Lá parece que tem o village. Ali parece que tem o village. Aqui também. Mas na verdade o village não está em nenhum desses lugares. O village está simplesmente aqui no começo. Nesse bloquinho daqui. Tcharam. A minha base embaixo da terra está concluída. Está tudo pronto. Então eu fiz vários lugares que o vidro pode estar escondido. Vários, vários, vários. Eu tenho que lembrar que aqui atrás eles não podem vir. Porque o village está bem escondidinho aqui atrás. Deu pra ouvir ele ali. Eu não vou deixar portas. Não. Vai dar pra ver muito lá dentro. E está cheio de vidro. Eu construí de vidro pra eles acharem que vai estar lá em cima. Porque o objetivo é esse. Então eu vou vir aqui. Vou fechar todas essas portas. Pra não dar pra ver lá dentro. Eles podem espiar até pela janela. Mas como eu falei. A ideia é pensar que ele está lá em cima o village escondido. Vou fechar todas as portas. E aí está tudo pronto. Então ó. Está tudo pronto. Tudo construído. Agora eu vou descer lá. Pra ver se eles já terminaram tudo. Essa base já ficou super massa. Só que eu acho que eles não vão ter muita dificuldade pra destruir. Então eu só preciso vir mais aqui do lado. E digitar barra paste. Parece que da viajando agora tem duas bases secretas. Ih, mas calma lá. Porque eu ainda vou vir aqui também. E obviamente colocar mais uma. Agora sim. Três bases. Pra dificultar eu vou ter que colocar mais uma aqui. E a outra também desse lado. Assim vão ficar cinco bases. E eu quero ver eles adivinharem qual que é a certa. Até porque nenhuma delas é a certa, né? Pelo visto já está tudo pronto. Cinco bases seguras. E o village não está em nenhuma delas. Já se passaram os dez minutos. Ana, e pelo visto a gente está vendo uma coisinha meio feia aqui, hein? Será que essa daqui é a base do Loppers? Meu Deus. Vocês vão ver. Vocês vão ver. A gente não pode ficar olhando. Já temos jetpack. Vocês sabem o que que falta, Ana? Para a gente conseguir testar as bases. O que é? A bazuca, né? Porque agora a gente vai ter que destruir tudo. Então primeiro vai ser a base da Ana. Pelo visto ela fez uma vila inteira mesmo. Mas agora, Loppers, eu não consegui ver nada de baixo. Pode estar dentro dessas casas. Também dentro desses lugarzinhos aqui. Certeza que está aqui. Verdade. Alguém já desperdiçou o primeiro tiro e não achou. Meu Deus. Não está aí, hein? Eu vou ser mais esperto. Eu vou pegar nessa casa do meio aqui. Está pronta a Aninha para perder? Vamos ver. Cadê? 3, 2, 1. Foi. Uhul. Ih, o village não está ali. Uxa, então tem village aqui mesmo. O village pode estar naquela casa do lado. Então 3, 2, 1. Vai. O quê? Não está aqui também? Loppers, esse foi o último tiro. Agora só tem mais um. Ai, essa casa aqui está meio diferente. Deixa eu dar uma olhada na janela. Ai, não dá para ver nada. Eu acho que o village vai estar aqui. Não é essa daí? Não. Olha aqui, já tem um buraco. Ele não está aqui. Ai, dá uma olhada. Deixa eu dar uma olhada desse lado aqui para ver se... Ah, eu não acredito. Eu não acredito. Loppers, dá uma olhadinha aqui. Ah, o village não está nem dentro da casa. Ele está aqui. O que você fez aqui, Ana? Ele tomando um ventinho? Ele ficou sufocado, coitada. Sai daí, Loppers. Achamos o villager. É, villager. A base no céu não resistiu para proteger o villager. Pelo visto, a base no céu não resistiu, Ana. Mas agora a gente vai ter essa base feia aqui para explodir. A base do Loppers. Você quer começar, Ana? Ah, eu vou comer essa de cada. Eu estou dando uma olhadinha aqui. Parece que tem um corredor bem fundo, hein? Vocês nem vão entrar e já vai explodir. Olha aqui, minha base nem está aí. Nossa, é verdade, Ana. Se a gente tivesse explodido, eu não ia pegar nada. A gente ia perder munição. É, claro. Tem uma cama aqui. Você andou dormindo enquanto trabalhava? Não, não, não. Então, acho que até aqui está bom, né? Vocês não precisam andar mais, não. Ah, agora chegamos, Ana. Nossa, ele fez várias celas. Qual será que está o village, hein? E agora? Nossa, ficou muito massa mesmo. A gente vai ter que arriscar. Deu de 10 a 0 na minha. O problema é que parece que essa base está muito funda. Então, eu não sei nem se a bazuca vai chegar lá. E agora, Ana? Eu deixo vocês aqui, ó. Eu abro a porta para vocês, mas vocês não podem entrar. E aí vocês têm a chance de explodir lá dentro. Nossa, tem uma ali embaixo também. Ai, para que eu fui mostrar isso? Olha ali, Davi. Deixa eu ver, deixa eu ver. Proibido passar, hein? Proibido passar, hein? Ana, você vai ser a primeira. Eu quero ver como que vai ficar depois da explosão. Deixa eu escolher. Qual que você vai acertar? Eu vou nessa que tem aqui embaixo. Sai daí, Lopers. Então vai, então vai, que eu quero ver como que vai ficar. Um, dois, três e... Vamos ver, vamos ver. Nossa, explodiu tudo. Mas o villager não está aqui. Não, Ana, mas eu acho que já foi legal, porque a gente viu que deu para explodir tudo, né? Eu acho que eu vou tentar nessa daqui do meio. Deixa eu dar uma olhadinha. Não tem para quê, não tem para quê. Vai. Não. Parece que o villager também não está aqui. Davi, será que ele está em alguma dessas celas? Mais uma chance de cada um, hein? Ai, acho que ele tem que estar. Onde será que ele vai estar mais? Ai, não sei. Talvez ele pode ter pego essas camas e feito esconderijo. Você não pode reformar, não, Loper. Pode parar. Que cama, o quê? Não tem cama aqui, não, Aninha. Tem cama aqui, não. Ele pode ter feito esconderijo embaixo daqui, ó. Ah, eu não sei. São tantas opções. Se você quiser arriscar, você pode atirar embaixo. Ai, eu não sei. Acho que eu vou lá na cela mesmo. Ai, agora eu estou na dúvida. Mas vai lá, vai lá. Eu só quero confundir você. Vocês não vão achar ele. Ou será que tem mais três celas ainda, hein? Vai lá, Ana, vai lá. Eu vou nessa daqui, ó. Não, não. Um, dois, três e... Não vale a pena. Ih! Ih, não. Ai, não tem nada. Ih, parece que tem mais uma porta para cá. Ai, aqui também não tem nada. Eu já sei, eu já sei. O quê? O quê? A Ana falou dessas camas. Eu acho que eu vou atirar numa cama. Não, não. Não tem para que isso. Não tem para que isso. Aqui, ó. Eu vou atirar bem nessa daqui. Não, não, não. Não precisa, não precisa. Cuidado. Por causa da reação dele, eu tenho certeza que vai estar aqui. Eu falei, eu falei. Vai estar aí mesmo. Três, dois, um. Vai. Ah! Ih, 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 ih. Ixi, não está não. Sabe a vantagem de uma base subterrânea? Ai, Lopes, onde que você deixou? Uma base no céu e uma base na água é que a base de vocês, o ponto fraco é o visual. Dá para ver tudo. Já na pedra, você não vê atrás das pedras e da terra. Então, eu fiz um túnel gigante para distrair vocês. E olha aqui onde está o Clebinho. Ah, eu não acredito. Ele está protegido. Olha ele aqui embaixo. Ah, Clebinho. Ele se safou. Não acreditei. Ele te passou e não viu. Como assim? É, é, é. Realmente, ele tinha essa vantagem que ficava mais fácil para esconder. Mas agora, vocês podem trocar a bazuca de vocês, porque vocês vão precisar de uma bazuca muito mais forte para fazer cócega na minha base segura. É, ele fala isso, mas é porque a base dele é debaixo d'água. E aí, a explosão tem que ser mais forte, senão não quebra nada. Eu estou vendo, eu estou vendo que nesse negócio aqui, eu que saí prejudicada, porque a minha foi no céu. A gente fez um sorteio justo. Se você pegou a base no céu, a gente não pode fazer nada. Mas você também não se ajudou, né? O vilão já estava quase caindo de paraquedas de lá. Verdade. Maninha, tem cinco bases dentro da base dele aqui, ó. Cinco casinhas, gente. Tem quatro chances. Será que vai estar em uma dessas? Ah, exatamente. Será? É 20% de chance em cada uma, hein? Vamos ver se vocês vão ser sortudos. Ó, ó, aqui tem que tomar a poção, senão a gente não vai conseguir espirar. Cadê o dano? Vai! A poção estava lá no baú, é só vocês tomarem. Aí, agora pode. Deixa eu tentar espiar para ver se dá para ver. Ih, pode espiar à vontade, não tem nenhuma frestinha. Será que vai ser na sorte mesmo, Loppers? Aninha, eu tenho uma tática que não é sorte para descobrir onde é que está o Willard. Por quê? Fala, fala, fala. Ah, não. Mas eu queria ver se vai dar, porque até agora eu não descobri. Qual que é a sua tática, Loppers? Eu não posso falar, senão você vai usar nos próximos vídeos. Ah, não, não. É, Aninha, eu não sei onde está. Para mim, não está em nenhuma das cinco casas. Você não tem que tentar a sorte. Lógico que não está em nenhuma delas, é porque está em outro lugar. Deixa eles tentarem. Eu vou explodir, é só do meio, hein? Não, é do meio não, é do meio não. 3, 2, 1, e vai. Ele usou bloco indestrutivo, aí não vale. Não sai nem cócega, Loppers. E mesmo você não fez nem cócega. Ah, não é justo assim não, hein? Agora você, Aninha. Isso está estranho. E eu acho que agora que destruiu o meu primeiro tiro, hein, Davi? Ah, então está bom. Eu vou te dar um tiro extra, Loppers. Ô, Aninha, vem aqui. A gente tem que explodir de fora da água, senão não vai destruir nunca. Você tem que mirar daqui de cima. Está aqui de cima, fora? É, exato. O tiro tem que sair do ar. Então eu vou explodir. Vamos ver se vocês são bons mesmo. É essa aqui do canto. Do meio não está. Vai. Foi. Está caindo, está caindo, está caindo. Explodiu tudo. Ele está ali? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ele acha que não está. Eu tenho uma péssima notícia para vocês, mas o Waldsklein não está aqui. Não acredito. Aninha, tem uma coisa ali, Aninha. O que, Loppers? Olha aquilo ali. O que, cadê? Por que tem um laser debaixo d'água ali? Vem aqui, vem aqui. Estou vendo. Que estranho. Por que está esse lugar secreto aqui? Ele está achando que engana a gente, Loppers. O que? O que vocês estão vendo aí? Mas não tem nada aqui também. Por que tem um laser bugado aqui? Eu achei que estava aqui a base secreta. Eu não sei, eu não sei. Onde é que ele escondeu? Quer saber? Eu vou explodir. Eu também não sei. Se bem que tem uma ravina aqui, Aninha. Vai que ele guardou. Ele fez uma sala secreta nessa ravina. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Não, não tem nada aqui nessa ravina. Ai, ai. Ele tem espalda. Eu acho que está em uma dessas casas. Eu vou explodir. Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Vou... Eu acho que está nessa aqui, perto dessa ravina. Então vai. Então vai. 1, 2, 3 e... Está caído e... Bomba! Nossa, vai explodir tudo ali. Cadê? Cadê? Uhul! Não fez nada. Não fez nada. Ah, não é justo assim, não. Eu acho que está aqui. Nessa eu vou acertar. Vai! Vai, Loppers. E... Vai, câmera lenta. Vai! Está de brincadeira. Não fez nada. Vocês nunca vão conseguir adivinhar. Sabe por quê? Por quê? Sobe aqui. O quê? Se vocês tivessem procurado melhor, vocês iam ver que tem um barco bem aqui. Não acredito. Só que se vocês tentassem atirar no barco, também não ia adiantar de nada, porque o Villager não está aí. Ué, mas onde que ele está? Onde ele está? Ele roubou? Ele nem fez na água. Não, o Villager, ele está bem aqui, ó. Eu vou até dar um tiro aqui, porque não tem... Ih, não deu muito certo mesmo. Onde é que ele está? Fala agora. Ah, tem um pedregulho aqui. Ah, exatamente. Eu ainda dei uma pista para vocês. Nossa, era impossível. Mas isso aqui nem está debaixo d'água direito. É, lógico que está. Está cheio d'água aqui, ó. Então. E mesmo assim, ele está muito protegido. Nossa, era impossível achar isso aqui. Ah, eu não acredito que estava ali. Eu achei injusto. Eu também. Eu só sei que vocês perderam. O meu Villager sobreviveu. Quem perdeu foi a Aninha. É verdade. Na verdade, então, a base na água e a base na terra está aprovada. E a base no céu não está aprovada. Exatamente. E agora a gente vai fazer mais uma votação. Eu quero que todo mundo deixe no comentário aí qual é a base que ganhou. É, é. Tirando a da Aninha, porque a Aninha já perdeu, né? Sobrou só a Aninha e a do Lopers. Comentem ali, Pianinha. Cinco, quatro, três, dois... Não, não, não! Ai, ai, que dia mais lindo. Já vou comer a minha maçãzinha de café da manhã. Que delícia. Ai, como é bom morar nessa casinha que eu mesmo construí. Ha, ha. E não é que o pobretão ainda está morando aqui? O que, pobretão? Ai, por que você está me chamando assim? A minha casa é muito legal e eu tenho orgulho dela. Orgulho? Você só pode estar de brincadeira. A orgulho eu tenho é da minha casa. Olha só, toda de ouro. Eu sou o cara mais rico daqui. E você vai ter que se mudar. Me mudar? Você está louco? Eu nunca vou sair daqui. Eu amo esse lugar. Eu já avisei. Você está atrapalhando a minha casa. Ou se muda ou eu acabo com você. Ah, nem pensar. Eu tenho o direito de ficar aqui. Toma também. Você acha que desse tamanhinho faz alguma coisa? Toma essa. Ah, vem pra cá, vem. Eu vou acabar com você. Ah, eu não estou acreditando. Aquele villager. Ele se acha muito. Só porque tem a casa toda de ouro. Mas ele vai ver só. Porque agora eu vou fazer ferramentas novas e vou pegar muito ouro também. E aí vai ser eu que vou expulsar ele. Porque ele faz isso com todos os villagers. Ele não deixa ninguém em paz. Mas antes disso eu preciso minerar. Ontem eu minerei um monte aqui. Eu fui até o final. Mas como não deu certo, agora eu vou ter que achar outro caminho. Acho que eu vou é pra cá. Vai. O quê? Socorro! Ah, e onde que eu fui parar? Mas o que será que é isso? E quem são essas pessoas? Noob, Pro, Master, King e God. Elas são tão estranhas. Na verdade... Olha pra minha mão. Olha pro meu corpo. Eu tô parecendo com elas. Eu não acredito. Tô tudo de ouro. Ha, 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 ha. Até que enfim você apareceu. O que que tá falando? O que que tá falando? Eu sou o deus do ouro. Deus do ouro? Deus do ouro. Deus do ouro. Cadê você? Você não pode me ver. Mas eu preciso de você. Aquele villager roubou o meu ouro. E agora eu quero vingança. Ai, deus do ouro. Eu também quero vingança. Aquele villager. Ele não me deixa em paz. Só porque eu não tenho ouro. Só porque eu não tenho dinheiro. Só porque minha casa é toda de terra. Então é o seu dia de sorte. Eu vou te dar a oportunidade de fazer cinco missões. Para se tornar o deus do ouro. Você vai passar pela noob, pela pró, a master, a king e finalmente a god. Ah, eu não acredito. Finalmente uma coisa boa na minha vida. Então eu acho que eu vou ter todo o ouro do mundo. Inclusive esses itens aqui. Olha só que coisas mais maneiras de ouro. Eu quero ir logo. Eu quero ir logo. Me leva. Ha, ha, ha. Está bem. É só você clicar na missão. Clicar. Então é aqui. Aí noob. Lá vou eu. Parece que até aqui eu estou todo de ouro. Mas tudo bem. Pelo visto já tem o barra de ouro, bancada de trabalho e graveto. Então chegou a hora da gente fazer as armas de ouro. Todo mundo sabe que eu só preciso colocar o graveto e colocar o ouro aqui. É, mas pera lá. Acho que não é essa picareta que o deus do ouro queria que eu fizesse. Faz um graveto de ouro. Ah, graveto de ouro. Ah, pera lá. Deixa eu tentar aqui. Graveto. E agora... Ha, ha. Eu imaginei. Agora tem o graveto de ouro. E com esse graveto eu faço a picareta de novo. Então graveto de ouro. Ha, ha. E agora sim. Parece que elas estão bem diferentes, hein. Essa daqui está até encantada. Então agora é só fazer o teste. Picareta de ouro. Ha, beleza. Essa é normal. Mas essa daqui... Uh, ela quebra muito rápido. Ha, e além disso, está me dando uma ação encantada. Quebra, 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 quebra. Desse jeito eu nunca vou ficar com fome. Agora sim. Maçãzinha encantada e infinita para o Davi Ajano. Mas a gente ainda tem outros itens, né. Então vamos já fazer aqui a nossa pá, a espada e também a inchada. Você deve estar se perguntando... Ô, Davi, seu burro, cadê o machado? Ha, ha. Pera lá que você já vai ver. Essa pá aqui, eu consigo cavar normal, ó. Ela é super rápida. Inclusive, é rápida demais. Mas eu também posso tirar a grama de cima. E quando eu tiro, olha só que massa. Ela transforma tudo em ouro e volta. Então parece que além da maçã infinita, eu também tenho ouro infinito. O que é justo, na verdade, né. Porque, olha a minha cor. E essa inchada aqui, ela é super especial. Os villagers vão ficar de olho. Oi, inchada eu gosto, hein. O que que ela faz? Ha, esse village é interesseiro mesmo. Mas, ó, village, dá uma olhadinha aqui. Eu consigo arar a terra muito rápido. Olha pra isso. Deixa eu contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco blocos por cinco. E se minhas contas estão certas, são 25 blocos no total. Além disso, seu village, eu não sei se o senhor olhou, mas tá dropando ouro e bloco de ouro do chão. Nossa, é verdade mesmo. Você não tem uma de esmeralda aí pra mim, não? A esmeralda não, seu village. Mas se você quiser, você pode assistir meu vídeo lá. E que eu faço itens muito legais de esmeralda. Mas agora você deve estar se perguntando. Ei, tá viajando? E o machado, cara? Você esqueceu. Ha, ha. Dá uma olhadinha no que eu vou fazer. Pro machado, eu precisava do bloco. Então agora tá mais que perfeito. Eu coloco o graveto, a barra de ouro e agora os blocos em volta. Tcharam! Ha, super machado de ouro. Olha só que diferente. É um martelão, na verdade. A minha vontade era de testar esse machado ali no valentão. Ha, mas eu acho que ainda não tô pronto. Então eu vou testar aqui na casa do villager mesmo. Vai, machadinho. Ha, ha. Uh, uh, uh. Parece que ele quebra toda a madeira de uma vez. Ha, olha pra isso. Eu vou quebrar o primeiro. Ha, quebrou até em cima. E na árvore aqui, a mesma coisa. Ha, quebra todos os blocos de cima. Uh, uh. Aí foi muito legal. E essa foi só a noob. Eu ainda tenho a Pro, a Master, a King e a God. Se você tá ansioso pra ver o que vai acontecer nessas próximas, Escreve ouro aí nos comentários. Ha, eu quero ver se vocês estão acompanhando comigo, hein. Então é só escrever ouro. He, he, he. Agora, vamos logo pra próxima. Vai. Ha, TNT. Parece que as coisinhas vão ficar um pouquinho explosivas por aqui. Ha, pera lá. Deixa eu pegar essas TNT que eu vou precisar. Porque eu só tenho três. Pra fazer aquela TNT de ouro, acho que eu tenho que colocar a TNT assim. E depois rodear de ouro, né. Porque aqui tudo a gente tem que rodear. Ha. Agora sim. TNT, isso e mais. Prontinho, mais uma. Na verdade, eu acabei de ver. Cada TNT normal me deu 20 de ouro. Então eu tenho quase um pack. Mas a questão é... O que será que essa TNT explode? Deixa eu já fazer o teste. Vou colocar uma aqui. Ai, porquinho. Se eu fosse você, eu saia daqui. Vai pra lá. Pronto. Ativei. Agora é só sair e correr o que vai explodir. Uhul. Mas pera lá. O que que foi isso? Ela não explodiu nada. Ela transformou é tudo em ouro. Ha. Então eu já sei muito bem pra que que eu vou usar. Vem aqui minha casinha. Então é só encher ela de TNT. Ha. Que logo, logo. Eu vou ter uma casa de ouro. Ha. Igual daquele villager chato. E vou colocar dentro também. Vai que transforma até minha cama de ouro. Ha. Se bem que uma cama de ouro não deve ser muito boa de dormir, né. Mas tá. Aqui e aqui também. Agora eu só preciso ativar. Vai, vai, vai. Rápido pra explodir tudo de uma vez. Uhul. Nossa, uma TNT já transformou tudo. Eu nem preciso dessas daqui. Agora sim. Casa de ouro pro da Viajana. Ainda bem que eu ainda tô com o meu colorido no corpo. Se não, eu ia tá camuflado aqui na minha casa. E ela tá toda de ouro mesmo. Depois eu vou ter que só fazer a janelinha de novo. Mas agora eu já sei. Como a casa do Village Valentão era a única de ouro aqui. E agora a minha também é. Eu vou é deixar todos os villages com casa de ouro. Porque aqui ninguém tem que ser melhor que ninguém, né. Então, aqui casa de ouro pra você. Me agradece aí, hein, Clebinho. Irru, eu tô rico. Agora vai ser aqui na casa do Carlinhos. O Waldis Clay também. E a casa do Bruninho. Agora eu quero ver aquele Village me falar que a casa dele é a única. Tenho mais umas pra lá. Mas eu tenho certeza que vai ter muita coisa legal pra eu testar ainda. O que será que eu consigo fazer com esse arco aqui? Seria muito massa se desse pra colocar TNT nele também. Então eu vou deixar essas duas aqui e completar de ouro, né. Porque aqui tudo vai ser de ouro. E não é que deu certo? Arco de ouro do Davi Ajana. É melhor vocês tomarem cuidado. Porque tem TNT nele, hein. Vamos fazer o teste. Mirar naquela montanha ali. Caiu um bloco de ouro. Vocês viram? Vocês viram? Parece que não aconteceu nada. Deixa eu tentar aqui pra ver mais de perto. Uh, o que que foi isso? O bloco de ouro explodiu. Parece que esse deus do ouro fez tudo trocado. O arco explode e a TNT faz virar ouro. Pelo vício da Viajando, agora já é o pró do ouro. Mas ainda faltam mais duas missões pra eu chegar na missão do God. Então vamos logo que agora eu vou ser o Master. Vai. Agora que eu já sou um pró, chegou a hora do desafio Master. E pra ele, eu vou ter uma surpresinha aqui. Vamos colocar esse bloco de ouro embaixo e em cima. Deixar cheio de barra. Uh, deu certo. Olhem pra minha luva de ouro. Luva de pedreiro não, hein. É luva de ouro. Aí você me diz. Ai, Davi, é só uma luva de ouro, cara. O que que você vai fazer? Eu vou te mostrar muito bem o que eu vou fazer. Olha pro chão. Eu virei o pintor do ouro. Pra onde eu aponto, ele pinta. Eu sei que parece que a TNT é melhor. Afinal, olha como ela deixou as casas. Mas, com esse daqui, eu consigo pintar coisas... Na verdade, pintar não. Transformar em ouro. Eu só preciso olhar e passar o olho. Fica tudo certinho. Eu consigo colocar só a madeira. Aqui, aqui, aqui. E aqui também. Se eu quiser, eu posso fazer um caminho de ouro. Eu que escolho. Aí vai ser da minha imaginação. Ah, eu também posso deixar essa árvore aqui. A árvore toda de ouro. Ou pelo menos até onde eu alcanço, né? Porque ali em cima tá difícil. Hum, se bem que depois de deixar essa árvore toda com bloco de ouro... Me deu uma ideia. Eu ganhei a maçã dourada encantada. Mas por que que eu não tento fazer uma maçã de ouro? Afinal, agora eu já sou quase o master do ouro. Já vou quebrar essa árvore aqui. Porque agora eu preciso de maçã. Maçã, maçã, maçã. Qual é? Não caiu uma maçã daqui. Eu vou tentar pegar dessa árvore de ouro aqui. Vamos subir, prontinho. É só quebrar toda a madeira. Que então as folhas vão cair. Agora sim, maçã pro Davi aqui e aqui. Não são muitas, mas eu acho que já vai dar pra fazer. Primeiro eu vou fazer outra mesa de trabalho. E agora com a mesa de trabalho... Opa, isso aqui é bloco de ouro. E com a mesa de trabalho, agora eu faço a pepita de ouro. Acho que essas daqui já dão. Porque se eu colocar a barra de ouro vai virar a maçã dourada, né? Mas agora recheada com a pepita, eu consigo a maçã de ouro. Tá parecendo um limão isso daqui. Quem acha que ela tá parecida com o limão? Escreve limão aí nos comentários. Vamos ver se vocês também acham. Agora o mais importante, né? Comer a maçãzinha. Pera lá, já começou a ficar diferente a minha visão. E parece que aonde eu piso eu tô transformando em ouro. Além de tá muito mais rápido. Isso é porque eu tô com o efeito de tudo é ouro. E velocidade nível 6. Ai, a grande pena é que esse efeito vai acabar rápido. Mas tudo bem. Porque agora eu sou o master do ouro. Ai, agora que eu fui perceber. Eu não tô ganhando nenhum item. E aí, Deus do ouro. Eu vou sair sem nada daqui? Eu já fiz a noob, a pro e a master. Fica tranquilo, garoto. Quando tudo acabar e você se vingar, você vai ter tudo o que quiser. Só que para isso acontecer, todo mundo vai ter que se inscrever no canal. Mas todo mundo? É sério isso mesmo? Ai, tá bom. Ai, Tom. Gente, me ajuda aí. Eu preciso da inscrição de vocês. Mas tudo bem. Eu sei que quem tá vendo é muito legal. E vai querer me ajudar a me vingar do village. E ainda, seu Deus do ouro. Então se inscreve, hein? Eu tô contando com vocês. Agora vamos, porque agora vai ser a missão King. Vai. Tá viajando nível King. Ah, eu não sei se você sabe, mas King quer dizer rei. Então é o rei do ouro. Como eu ia dizendo, né? Tá viajando King na área. Pelo visto, chegou a hora da gente conhecer a dimensão do ouro. Eu não sei se vocês estão preparados. Mas ela vai ser incrível. Eu só preciso pegar o bloco de ouro, né? E fazer o portal. Igual a gente faz os outros portais também. Dois, três, quatro, cinco. Prontinho. Aí agora eu subo aqui também. E aqui eu só preciso ligar. Agora sim. Então é só pegar a pederneira aí. Ai, ai, epa. Parece que tem alguma coisinha errada. Você precisa de uma pederneira de ouro, seu burro. Ih, é verdade. Eu esqueci disso daí. Mas calma que eu não preciso nem de mesa de trabalho pra fazer ela. É só colocar ela e mais três barras de ouro. Agora sim. Olha que bonitinha. Ela parece minério de ouro. Mas vamos logo que eu quero conhecer essa dimensão. Nossa. Mas o que que tá acontecendo? Aqui parece mesmo a dimensão do ouro. A grama tá amarela. Tem porco amarelo. Ou melhor, de ouro. E até a vaquinha ali atrás. Ai, eu não tô acreditando. Tem até villager. Villager. Eu amei essa dimensão. Mas infelizmente, porquinho e galinha. Eu vim aqui pra fazer uns testes. Então, me desculpa. Volta aqui. Uh, era isso mesmo que eu queria. O frango dourado. Agora é só a gente comer. Nossa. Me deu força, regeneração. Ai, ainda me deu pressa. Uns efeitos muito bons. Ainda temos a carne da vaca. Desculpa, vaquinha. Que me deu um pife dourado. E, nossa, parece que eu fiquei com esse contorno branco. E esse contorno é de brilho, na verdade. Então, ela me deu brilho e me deu sorte. Até que eu gostei, hein? O que vocês acham da minha skin ficar assim? Ela tá bem legal. Mas agora, infelizmente, chegou a vez do porquinho. Eu tava vendo. E até a água aqui é amarelo, gente. Amarelo de ouro. Vamos mergulhar. Olha aqui debaixo. Você consegue ver a água toda amarela mesmo. E achei o porquinho. Me desculpa de novo. Agora sim. Costeleta dourada. Hum, vamos comer. E, nossa, olha o tanto de efeito que deu. Força, absorção. E me deu um monte de coração dourado. Parece que cada vez eu tô ficando mais forte pra enfrentar aquele village bombadão sem graça. Eu sei que vocês estão torcendo por mim. Então, obrigado por ter ficado até agora, hein? Eu vou acabar com ele. Agora que já tenho os suprimentos, temos que conhecer essa vila de ouro. E, gente, é verdade mesmo. O village tá todo dourado. Olha só. Ai, foi mal, foi mal, foi mal. Não era pra bater em você. Mas, pera lá. Por que você tá me dando esses itens? Ai, eu tô clicando nele. Ele tá dropando vários itens. Olha, tem totem da imortalidade. Tem várias barras de ouro. Maçã dourada. Esse village é o melhor de todos. Eu vou levar vocês lá pra casa, hein? Sai fora, moleque. Ai, essa não. Parece que apareceram alguns creepers aqui. O problema é que ele é de ouro e eu não sei o que ele faz. Mas, parece que eu descobri. Ele explode e deixa tudo em ouro. Até que esse creeper não é ruim, hein? Vem pra cá, creeper. Uh, 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 uh. Olha que massa. Eu consigo transformar tudo em ouro. Só matando o creeper. Ah, gostei. Ai, parece que além do creeper tem esse hug aqui. Sai. Ele é muito forte. Deixa eu tentar acabar com ele. Eu ia falar que ele dropa ouro, mas na verdade é efeito da minha super espada. Agora sim. Mas eu já tenho tanta coisa boa que o village deu que eu não sei nem o que ele dropou. Abra o alas para o rei da viajando. O rei do ouro. Tudo isso é muito legal, gente. Eu espero que vocês estejam gostando também. Mas esse portal que me levou pra dimensão do ouro é muito massa. E pelo visto agora, chegou a vez da viajando virar o deus do ouro. Então eu só preciso clicar. Eu espero muito que vocês tenham se inscrito. Porque agora é a hora de virar o deus do ouro e enfrentar aquele villager. Então vai. A cada missão eu vou ficando mais expert no craft de ouro. E parece que agora eu vou virar o god do ouro. Pelo visto eu ainda estou com a minha skin de ouro e não tenho nenhuma proteção. Então eu preciso é fazer logo a minha armadura de ouro. Mas não aquela armadura normal. Uma super armadura. O peitoral já está pronto, já tenho a calça, as botas e agora o capacete. Agora é só vestir e ficar mais bonitão. O que está acontecendo? Eu não acredito. Parece que essa armadura dá esse efeito de chuva. Chuva de ouro, obviamente, né? E além disso ela me dá todos os efeitos. Olha o tanto de coração dourado que eu tenho. Aquele villager vai ver só. E agora, além de transformar aonde eu ando em ouro e também de fazer chover ouro, eu consigo pegar essas barras e criar o meu super ajudante. Quando eu clio no bloco de ouro, eu tenho o pet de ouro, mais conhecido como Seguranças do Daviajano. Eu vou é fazer um monte aqui pra mim porque segurança nunca é demais. Pet, 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 pet. Todos os meus filhinhos. Muito bom, muito bom. Agora que eu tenho um exército, eu estou pronto pra acabar com aquele valentão. Se aquele valentão tentar me atacar igual esses zumbis aqui, os meus pets vão acabar com ele. Que na verdade eu não preciso nem de ajuda porque eu estou no meio de todo mundo e essa armadura é muito boa. Pega ele, pet. Parece que aquele villager valentão vai se arrepender de ter mexido comigo e com meus pets de ouro. Olha só, ele está em casa. Estou vendo ele se mexer ali. E aí, seu metido, está em casa? O que você quer, garoto? Quer apanhar de novo? Quero, isso mesmo. Eu quero apanhar. Vem aqui fora pra você ver o negocinho. O que é isso? Tudo virou ouro. Ah, exatamente. E agora é você que vai virar? Toma. Vem me atacar, vem. Experimenta mexer comigo. Você vai ver só. Um peidinho do meu pet de ouro fez o villager desaparecer. Muito obrigado, pets. E é isso aí, gente. Sempre tem que ter respeito com os outros. Independente de ouro, de diamante, de qualquer coisa. Tem que respeitar todo mundo. E ó, eu quero ver todo mundo que vai escrever ouro aí nos comentários, tá bom? Lembra que eu sempre estou dando coração e estou tentando responder todo mundo. Então, comenta aí. Ouro, pra eu saber que você chegou até o final também. Minecraft, mas... Não podemos pisar na cor errada. Não, da minha colorida. Você não vai sobreviver, cara. Ah, eu tenho todas as cores. Pelo visto, a gente já começou aqui, hein. Ah, gente. Eu não sei se vocês estão prontos. Mas agora a gente tem que ir na cor amarela. Eu quase pisei na cabeça do Lopers agora. É, só foi por pouco. É, e agora qual será que vai ser... Amarrou aqui na frente, Aninha. A Aninha foi ainda mais longe. Eu não vi. E prepara. Aninha, uma coisa que você não sabe é que cada vez que passa vai ficando mais rápido. Então você tem que ser muito ligeira. Aninha, você tem que correr e pular. Tem que ser bem rápido. Se você só andar... Correr e pular? É assim, ó. Corre e pula, corre e pula. Cuidado, cuidado. Não caiu. Ah, tem tempo. Mas vai cada rodada, vai ficando... O tempo vai ficando mais curto. Exatamente. Você tem que ser rápido agora para depois dar tempo. Eu que vou ganhar esse jogo. Aninha não sabe nem correr, Davi. Ih, eu quero ver vocês, hein. Ô, Aninha, o Loper, você acha super... Ih, os três o mesmo. Ó aqui, ó. O que tem que fazer aqui, ó. Ó, correr muito. É, correr. Você está parecendo uma borboleta, cara. Vocês estão me copiando, né? Vocês vão ficar me seguindo mesmo, é isso? Vocês estão me seguindo. Quem vai morrer primeiro, hein? Verde, 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 verde. Eu fui até no mais longe. Já, o tempo está aumentando. O tempo está diminuindo. Se prepara, Aninha. Se prepara, se prepara. Vai, não estou vendo azul. Nossa, ele perdeu. É muito novo. Gente, eu corri e não tinha nem o azul perto. Nossa, o Loper vai por muito pouco. Vai, vai. Nossa, tinha o verde atrás de vocês. Aqui eu vejo tudo. É o desespero. Amarelo. Esse foi fácil. Eu estou vendo, hein? Está ficando mais rápido. Quem vai perder primeiro? Lopers ou Aninha? Corre, 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 corre. Lopers, ficou com a cabeça lá na minha frente. Quase não enxerguei mais nada. Vai, Aninha, vai, Aninha. Vixe, vixe. Vixe, vixe. Ih, o Lopers ganhou. Não acredito. A Aninha errou. Ô, Lopers, a Aninha errou na cor dela, no rosa. Ah, não acredito. Agora eu quero ver a Aninha, Lopers. Chegamos no desafio bem difícil. Olha o que vai acontecer. Aninha, você tem que montar no pincel. Prepara. O que está acontecendo? Eu sou a cor rosa. Sai daqui também. Vem para cá, Lopers. Vai meio que vai. Aninha, esse desafio, você não pode relar em nenhuma pintura. Nenhum? Nenhuma. Nenhuma cor. Esse aqui? Mãe, mãe. As cores são erradas. E se eu sair pela borda aqui? Experimenta, vê o que vai acontecer. Aí você vai para o outro lado. Deixa ele experimentar. Sai daqui, Lopers. Sai, sai, sai. É um jeito de fugir, Aninha. Quando você está em que o lado, você vai para a borda que você volta. Eu fui para a borda e voltei. Tenho um probleminha. Cuidado, Aninha. Cuidado. Estou com medo. A Aninha vai travar a borda. Eu estou travando todas as bordas aqui desse lado. Não, não, não. Você não vai mais poder usar a borda. Você travou a borda. O que aconteceu? Alguém morreu? Eu não sei o que aconteceu. Aninha caiu na cor laranja. Olha ela lá em cima. E o pior é que eu caí também. Eu estou aqui. Eu não acredito. Eu fui tentar teleportar e caí no laranja. Aninha, agora a gente tem outra chance. Vamos pegar o Lopers, hein? Eu já ia aqui. O Lopers fica coisando as bordas tudo. Aí é difícil, né? Eu não tenho culpa. Você sai daqui, cara. Eu pintei em cima da sua. Cadê a Aninha, hein? Eu estou aqui. Ela não fala de mim, mas ela está pintando as bordas. Essa não. Está todo mundo pintando as bordas. Eu vou encurralar a Aninha. Eu vou encurralar ela. Cuidado, Aninha. Cuidado. Se alguém teleportar, já era, hein? Vai ser pego pela cor. Não, não. Volta aqui, Aninha. Volta aqui. Volta aqui. Ai, 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 ai. Vem cá, Lopers. Eu vou encurralar quem entrar aqui, hein? Já estou falando. Ele me encurralou, eu não acredito. Vem para cá, Lopers. Vem para cá. O que o Lopers não sabe é que agora eu fiz uma super proteção. Você tem certeza disso, cara? Olha o que eu vou fazer aqui. Eu consegui escapar. Ah, não. Fecha ele, Debbie. Fecha ele. Eu só consigo ver na frente da minha tela. Mas eu vou fazer círculo aqui. Cadê o Lopers? Você tem certeza? O que você está fazendo aqui? Eu quero ver para onde você vai escapar agora. Não. Essa não. O que eu vou fazer agora? Agora é o jogo de paciência. Quem vai aguentar mais tempo andando em círculo? Não. Eu não tenho nem onde... Ih. Eu não tinha onde passar. Ah, não, não, não. Ih, olha lá. Chegamos no mapa do Lopers, Ana. Está tudo amarelo por aqui. Não pode pisar na cor amarela, será? Mas estamos aqui. Mas não está entendendo nada. Gente, eu não sei se vocês estão vendo, mas o mapa está ficando laranja. Ai. O que está acontecendo? Eu acho que os blocos vão mudando de cor até desaparecer. Então... Ó, já tem vermelho. Eu acho que o vermelho vai sumir. Eu não sei, mas eu não ficaria em cima do vermelho, não, hein? Toma cuidado, Aninha. É. Eu vou ficar no amarelo, no amarelo. Eu estou no amarelinho aqui, ó. Eu vou ver o último amarelo que vai aparecer. Ó, já tem bloco que já está desaparecendo. Ó, já tem bloco que já dá para cair. Olha só, não. Eu fiquei em cima do amarelo e ele virou laranja. Sai daqui, Lopers. Aninha, dá uma espacinha aqui. Vamos lá, né? Me dá um espacinho. Vamos lá. Aí, ó. Ficou laranja aí. Eu nem ficou laranja. Eu vou ficar nesse amarelo aqui. Socorro, socorro. E aí, Lopers? Isso aqui que a Aninha está vai durar mais, hein? Eu vou ficar aqui. Ih, acabou de ficar amarelo. Não, o que vocês estão fazendo aqui? Não tem amarelo. Ali, ali, ali. Ali tem amarelo. Tem amarelo lá no final só. Vai. Eu estou enxergando. Eu tenho o cabelo na minha frente. Cuidado, cuidado. Aninha, Aninha, só tem esse bloco amarelo. O Davi está no laranja. Eu acredito. Ah, eu não acredito. Ficou laranja. Lopers, sai daqui, Lopers. O problema é que eu acho que o meu vai ficar vermelho antes. Morreremos juntos. Sua cabeça é eu não estou enxergando. Não, o meu ficou laranja. Ah, eu pulei. Ah, o Davi caiu. Gente, acho que deu mais um probleminha aqui na minha internet. É, né? Tudo que ele morre, ele fala que é problema na internet. Isso aí é um problema de habilidade, cara. Agora eu quero ver vocês, hein? Ah, agora eu estou no mesmo bloco. Sai do meu. Eu vou para lá. Eu vou para lá. Ai, ai. Qual que vai ficar vermelho primeiro, hein? O do Lopers ou da Aninha? Eu estou vendo os dois aqui de cima. Aninha, e agora? É os dois blocos. O seu está vermelho. É o último bloco laranja. O que é que eu faço? Não tem para onde fugir. É da sorte agora. Eu sou de lava, estou no bloco laranja. Aninha, assim, com muito. Eu não acredito que o Lopers teve essa sorte. É muita sorte. Ah, ficou vermelho. A Aninha caiu? Não. Ainda não, ainda não. Para onde fugir tem um bloco. Só que eu caí. O bloco apareceu. Aninha ganhou. Aninha ganhou. Foi injusto. Foi injusto. Nossa, que sorte da Aninha. Sorte nada. Eu sou boa. Vai. Agora eu quero ver, hein? Porque esse daqui não tem muito a ver com sorte, não. O que vai acontecer aqui? O bloco vai ficando cinza. Se você pisa no bloco cinza de novo, ele cai e desaparece. Como assim? Não vai mais ter bloco? É assim mesmo, do jeito que ele falou. Não vai mais ter bloco, Ana. Se você pisar no cinza, vai ficar no vácuo praticamente. Ah, o Davi caiu. O Davi caiu. Olha como é que ele voltou. Acho que você pegou, Lopers. Eu estou sempre aqui. Vamos lá. Tem uns blocos da sorte, mas normalmente aparecem no andar lá de baixo. Sai, sai, sai. Agora eu quero ver. Cada tempo que passa, vai ficando com menos bloco aqui. Ih, sai para lá, Ana. Sabe que se você ficar atrás de mim, vai sumir o bloco, né? Já, já. Nem vai ter bloco branco mais. Mas vai estar só cinza. Vai ficar tudo esburacado. Eu vou pisar no cinza para eles sumirem mesmo. Nossa, Lopra. Sai daqui. Cadê o Davi? Ele não caiu. Nossa, você bugou aqui. Para mim, você tinha caído. É, para mim, você também. Ai, Aninha, vai pegar a Lucky Block. Ela teleportou para mim e eu caí. Eu vou pegar a Lucky Block. Não, não. Não pega a Lucky Block, não. Está extremamente proibido pegar a Lucky Block, hein? Não está coisa nenhuma. Ai, eu estou aqui embaixo já. Eu vou começar a fazer buracos para vocês. Não, não, não. Ai, Aninha, está aqui. Não acredito. Parece que estou só eu aqui em cima, hein? Se perder nessa plataforma, a gente morre. Olha a Lucky Block. Pega a Lucky Block. Não, não, não pega a Lucky Block, não. Você pode trocar de lugar com o Davi, às vezes. Como que eu faço isso, gente? É automático. É o poder da Lucky Block. Eu não sei. Está aparecendo uma setinha ali. Ei, o que aconteceu? Você pode pular alto. Vai, tenta subir lá em cima de novo. Tenta aí, Ana. Gente, o piso está acabando aqui. Vai cair no Lucky Block. Uma hora você vai cair, Davi. Eu estou vendo o Lucky Block aqui, mas eu não tenho coragem de pegar, não. Vai que me teleporta aí para baixo. Você não tem coragem, mas eu tenho. Não, não, não. Não. Ai, o que aconteceu? Nossa, está tudo com Náuzia. Ele está com Náuzia. Nossa, eu estou bem na ponta. Como é sério? É o poder da minha Lucky Block. Agora o Davi cai. Agora ele cai. Nossa, o Loper já estava bem na pontinha. Agora o Náuzia já passou. Não podemos pisar na cor cinza. Eu caí. Como assim? A minha perdeu. Ah, eu caí também. Ih, o que aconteceu, hein? Desenviveu, Davi caiu. Ah, não acredita. Vitória do Davi... Agora chegou a hora da gente desempatar, hein? Mostrar que o Lopers teve sorte mesmo, Aninha. Esse vai ser fácil. Já estou até aqui no branco, ó. Ah lá, ele me copia em tudo. Eu acho que dessa vez a minha internet não vai cair, hein? Que isso, Lopers. Ai, ai, é assim que eu estou. Cordaninha, cordaninha. Rosa, rosa. Olha a pose imponente aqui. Olha a pose imponente. Tá fazendo balé, cara? Azul, azul, azul. Não pode, Aninha. Só pode de dois no mesmo lugar. Só pode de um. Sai vocês dois. Agora vocês vão ver. Lembra que o tempo vai diminuindo no caso, né? Opa, cheguei primeiro. O tempo está diminuindo e vocês vão cair. Sai daqui. Calma, Lopers. Opa. A Aninha foi lá longe. E agora qual vai ser o azul? Quer ver? Eu vou me afastar de vocês, vai. Eu ia falar. Só pode quem tem laranja no laranja, cara. Pode sair. Eu tenho laranja no meu corpo também? Nossa, está tudo pertinho. O rosa aqui de novo. O tempo está diminuindo. É, por enquanto está fácil, mas está muito rápido. Está aumentando o tempo. E aí, Lopers? E aí, cara? Sai daqui, cara. Opa. O rosa. Nossa, está vindo todas seguidas. Você ia correr para o outro lado. Wait. Vai, 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 vai. Aqui está fácil por enquanto, mas está nervosa. Se prepara, Aninha. Se prepara. Ai, o tempo está muito rápido. Agora vai começar. Alguém vai cair. Nossa, esse preto com cinza é muito fácil de confundir. Cara, é só você. Vai, vai, vai. Corre, corre, corre. Vai, Cian, Luciano. Ai, 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 ai. E ali, você vai cair, Aninha. Você estava no azul, claro. Não, Luciano. Acaba, vocês dois caíram. Vocês dois caíram. Aninha, agora a gente vai ver até onde o Lopers consegue chegar. Nem vi a diferença. Vai lá, Lopers. O azul é o mais rápido de todos. É o que mais confunde depois que você começa em rápida. Olha a diferença. Se a gente for ver, tem três tipos de azul praticamente, né? É. Mas os dois confundem muito. Ai, confundi, já era. Já era. Eu não sei por que eu estou dando risada. Foi o Lopers que ganhou. Montem nos seus pincéis, hein? Que agora chegou a hora. A Aninha está com a minha cor e eu estou com a cor da Aninha. Aí não vale. Trocamos, Lopers. Está com a cor de vocês, né? Porque eu estou com o azul aqui também. Vamos tentar ficar o máximo possível, sem atacar o outro, hein? Para ver quanto que a gente consegue pintar aqui. O Lopers falando que não pode atacar o outro. O que está acontecendo, Lopers? Não pode, cara. Então fica do seu lado, Aninha. Vem para cá. Eu vou pegar o portal e estou indo para o outro lado. Ai, aqui está meio complicado já. Não, cara. O que é isso? O que é isso? Você vai me trocar. Vai, vai, vai. Pegamos ele, Aninha. Não, não. Foi justo. Falou que não podia. Ô, Lopers, ele não foi nem proposital. Eu teleportei também. Agora eu quero ver. Eu mesmo vou ficar preso à minha própria armardilha. Armardilha. Armargo o quê? Armardilha. Amargo? Ih, o nome caiu na cor rosa ainda. Ô, gente, eu fui tentar dar F5 aqui. Eu confundi na hora. Ainda ficou falando armardilha errado. Aí eu me perdi. Foi uma distração. Aninha está fazendo uma obra de arte aqui de cima, ó. É, o que ela está escrevendo ali? Lopers feio, é isso? Ela está escrevendo assim, se inscreva no canal. Ah, consegui ler. Você quer que o pessoal se inscreva no canal, Aninha? Eu quero. Mas tem que se inscrever e colocar no comentário. Aninha a melhor. Ah, é isso aí, galera. Estão todo mundo se inscrevendo. E, ó, a Aninha também está com um canal novo. Então, todo mundo que está vendo esse vídeo, vai lá se inscrever no canal da Aninha. Vai lá ver o último vídeo que ela postou, que está nós três no mesmo vídeo. É isso aí. Vou ficar aqui até amanhã, hein, galera. Se ela pegar o portal, ela morre agora. A Aninha falou que cada inscrito que ela conseguir é mais um minuto que ela fica nesse mapa, hein. Vamos ver se ela vai ganhar muito. Ih, o que aconteceu? Ela é muito boa. Eu morri só para conviver com vocês, né, porque estava chato sozinha lá. O Lopers, agora eu não quero nem saber, hein. Quem ganhar essa vai ser o ganhador do dia. Ô, Aninha, você já percebeu que ele sempre fala isso? Pois é. Ele perde o jogo inteiro e aí depois ele quer recuperar e falar, quem ganhar essa ganhou. E o pior é que ele ainda perde. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não estou enxergando nada. Ah, efeito da minha equipe, ó, aqui na cara de você. Ih, começou. Mas é tudo mentira, Lopers. Eu sempre ganho e agora não vai ser diferente. Acho que vocês estão lembrados, né, quem ganhou o último desse. Não, eu não me lembro, não. Quem foi? A Aninha? Vem para cá, vem para cá. Ô, Aninha, você quer correr do meu lado aqui? Eu quero que você saia de trás de mim, cara. Vem para cá. Ih, eu ganho. Alguém já foi, Lopers. Alguém já foi lá para baixo. Ela caiu as duas de uma vez. Você caiu as duas? As duas. Ixi, Lopers. Ah, eu caí também. Nossa, ela caiu em um único por aqui, né? O Lopers ficou com saudade, Aninha. Pois é. Eu vou subir, eu vou subir. Voltei aqui para cima e eu acho que o Davi foi lá para baixo. Essa não, eu peguei a Lucky Block e eu teleportei. Ah, caí de novo. Lopers, quem cair agora não tem outro piso, hein? Eu acho que não tem como a gente voltar mais. Ah, cara, vem cá, cara. Aí, tá bem. Tá bem, tá bem, tá bem. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Ah, não! Uh, eu ganhei. Se inscreve no canal se vocês quiserem ver mais vídeo com a gente.